Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E no Experimentando a Vida de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse arroz doce vegano maravilhoso. Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou ensinar para vocês a fazer um arroz doce vegano maravilhoso. E nessa receita nós vamos utilizar apenas três ingredientes, tá? O quarto ingrediente você só usa se você quiser, então aí é opcional. E o primeiro ingrediente é arroz, uma xícara de arroz, uma xícara de açúcar. Se você quiser colocar um pouquinho mais, eu prefiro exatamente uma xícara. E nesse caso nós vamos utilizar o leite de soja, 500ml, tá bom? Você pode utilizar o leite de amêndoa, leite de coco, mas eu escolhi o leite de soja que para mim ele é mais saboroso. O primeiro item que nós vamos colocar na panela é o leite. Depois nós vamos misturar o açúcar. E por último, o arroz. Sem desperdício, hein? O item que eu falei para vocês que é opcional é a canela. Eu vou colocar só um pouquinho, porque eu prefiro usar a canela depois para finalizar quando o arroz estiver pronto. Agora, você vai revezar entre mexer e colocar a tampa e aguardar o arroz cozinhar. Quando estiver no ponto certo, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, esse é o ponto que fica o arroz doce. Eu coloquei mais em torno de uns 150ml de leite, tá bom? Se você gostar dele mais cremoso, dá para colocar um pouquinho mais leite e deixar cozinhar mais. Agora, eu vou enformar ele, colocar na forma e deixar por duas horas na geladeira. Voltamos para a parte mais gostosa do vídeo, como sempre. E a parte da sobremesa, né? Porque eu já estava ansiosíssima. Esse arroz doce ficou bem gostosinho. Eu sempre gosto de cheirar. E olha, ele ficou bem cremoso. E vamos experimentar. Gente, o leite de soja fez toda a diferença. Muito melhor que o leite de coco. Eu acho que com o leite de amêndoa deve ficar melhor ainda. Sério, ficou maravilhoso esse arroz doce vegano. Acho que eu estou levando o G para fazer doce, hein? Pessoal, já se inscreve aí no canal, hein? Já deixa o like e compartilha para aquele seu amigo ou amiga que é uma formiguinha e adora um doce. Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.